No capítulo de quarta-feira de Elas por Elas, após Sérgio se assustar ao ver Miriam em sua casa, Helena estranha a reação do pai, que tenta disfarçar a surpresa de ver a defunta viva. Em seguida Helena vai trabalhar, e Miriam faz ameaças a Sérgio, e diz que ele agora vai ter que pagar mais pelo seu silêncio. Adriana e Jonas após começarem a namorar, combinam de sair juntos, mas Giovanni os vê e fica confuso, mas pede para o pai falar a verdade para sua mãe. Então Jonas vai até a empresa da ex-mulher e revela a Helena sobre seu namoro com Adriana, que dá um verdadeiro chilique, e promete acabar com o casal. Enquanto isso, Edu desesperado pede para Mário fofoca ajudá-lo a reatar com Érica. Carol após ser flagrada por Wanda, se preocupa com a ausência da amiga na universidade. Thaís, que foi na Elane conversar com Helena a pedido de Cris, acaba consolando a mãe de Giovanni, em relação a Jonas e Adriana. Cris aproveita que foi à empresa acompanhando Thaís, e vai falar com Giovanni, e ela é dissimulada ao falar sobre sua relação com Tony. Mário fofoca a pedido do amigo, se encontra com Érica e ao invés de tentar ajudar Edu, ele mesmo se declara para ela. E assim termina o capítulo, para receber os resumos, inscreva-se no canal.